Oi, pessoal, bem-vindos ao Prepare-se, o podcast do Prepara Todos. Eu sou a Cecília Barsanti e hoje vamos falar sobre o home office. A nossa convidada do dia é a Manuela Bertoletti. A Manu é fundadora e diretora-geral da Hora Design, um estúdio de criação e design que oferece serviços de branding, planejamento, identidade visual e comunicação. Há mais de 13 anos atuando na direção de projetos de criação de design corporativo, moda e artes plásticas. Graduou-se em medicina pelo FRJ, tem mestrado em artes visuais pela Escola Politécnica de Design de Milão e MBA em gestão econômica e estratégia de negócios pela FGV. Oi, Manu, tudo bem? Obrigada aí por você ter aceitado o convite para gravar com a gente. É um prazer ter aqui você conosco. Obrigada a vocês. E hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre home office, né? E eu queria já começar aí com a primeira pergunta. Como foi implementada a política de home office na sua empresa? Eu tenho dois momentos de home office no meu escritório, né? Porque, na verdade, o meu escritório começou sozinha comigo no segundo andar da minha casa. E eu, quando eu... Enfim, eu falei que eu cheguei naquele momento e comecei a ter estagiário, depois elas se efetivaram, eu já estava com três, quatro pessoas. E, assim, antes de chegar as três, quatro pessoas, já com uma pessoa, eu comecei a dizer assim, não posso mais ficar no segundo andar da minha casa. E ia começar a contratar um... Enfim, alugar uma sala, um espaço para montar o escritório. Mas eu moro numa casa gigante, enfim, tem um quintal muito bacana. Aí eu resolvi assim, cara, por que eu vou ter um custo fixo, né? No início de uma empresa, no primeiro ano de empresa, aquela coisa, você coloca aqueles números dos números, né? Muitas empresas já acabam em menos de três anos. Então, assim, vou conter os gastos, pensar muito, sempre pensando na planilha, custo e ganho. E vou montar e montei uma edícula, né? Montei um escritório de verdade, todo decorado. Mas no fundo da minha casa. E aí, quando eu... Eu continuava de home office, mas eu estava fora com... E aí começaram a vir duas, três, quatro, cinco, seis pessoas vindo trabalhar comigo. E era muito engraçado que tinha uma entrada separada, mas eu estava ainda na minha casa. Mas eu sempre me arrumei. Colocava sapato, bolsa e saía para o meu escritório, mas que continuava para mim home office. Mas para toda a minha equipe não era. Era só no fundo da minha casa. E aí veio a pandemia. Você conseguia separar bem, né? Você conseguia separar bem isso. Vou me preparar para ir para o trabalho. Mas eu continuava sendo... Para mim, né? Eu, a dona, o gestor, eu continuava sendo home, apesar de ir para a equipe toda, não. Quando veio a pandemia, a gente... Bom, rapidamente todo mundo foi para casa. A gente, por trabalhar com design e comunicação, as ferramentas digitais, né? A gente já trabalhava muito bem. E aí a gente... Assim, não foi muito rápido. A gente odeia computar. Cada uma levou o seu computador. Foi para as suas casas. Eu tenho... Sempre tive duas, duas ou três. Uma pessoa em São Paulo. E a gente colocou a equipe toda de home office, né? E aí eu continuei... Só que eu continuei agora sozinha no meu escritório. E toda a equipe ficou, cada uma, nas suas casas. A primeira semana foi interessante porque... Primeiro a gente, assim... A gente teve... Não demorou muito para eu estabelecer uma rotina. Mas a primeira semana ficou um pouco sem rotina. E foi difícil. A gente tinha os projetos, falava, mas não tinha uma regularidade das reuniões, de como... Enfim, a gente ia se falando. Até que a gente, no primeiro... Na segunda ou terceira semana, a gente colocou para funcionar o Slack. A gente ia se falar com o WhatsApp. O Slack é uma ferramenta da internet que você gerencia projetos e se fala entre... Como se fosse um WhatsApp, mas você consegue categorizar o projeto que você está trabalhando. E também colocar várias pessoas no projeto como se fosse um grupo do WhatsApp. E também falar diretamente com as pessoas. E isso melhorou muito a comunicação. Depois a gente implementou o Asana. A gente tinha o Asana, mas não trabalhava tanto. E aí ficou perfeito, né? O Asana também é uma outra ferramenta que a gente coloca datas, organiza entregas. E a gente foi buscar todas as ferramentas necessárias para organizar a equipe. No início, eu falo que a gente tem um gap geracional, né? Quando eu digo assim, eu tenho 43, eu tenho gente de 29, de 30, de 27, de 23 e 22. E aí, é sempre... Porque, ao mesmo tempo que é mais difícil, cada ferramenta que a gente vai adicionando, né? O Google Meet, assim, gente... E eu falo que eu tenho aquela frase antiga. Muita gente se identifica de ajuda aos universitários. Mas eu não tenho medo de pedir ajuda aos universitários. De, gente, me ajuda aqui nesse botão. Não estou conseguindo, né? Me ajuda para fechar essas missas aqui. Ou como é que eu faço isso? Então, isso é uma coisa que eu também sempre falei muito para a minha equipe. Que a gente tem que se ajudar, né? Não ter vergonha de pedir ajuda. Seja para entender uma ferramenta que a gente está implementando. O escritório está pedindo. Ou, por exemplo, chegou uma pessoa que ela não sabe determinada coisa. E aí, eu falei assim, ó... Aí, ela fica tímida de me perguntar. E eu falei assim, eu estou aqui atrás do computador, né? Na minha casa. Mas você pode me perguntar a qualquer momento. E é para isso que existe... Seja WhatsApp ou Slack, né? Às vezes, você não precisa ficar ligando toda hora. Você manda assim, ó... Consegue me tirar uma dúvida sobre isso? E, aos poucos, a gente foi... E eu ouso dizer que o home office para a gente nos tornou mais colaborativos. É impressionante como a gente conseguiu integrar a equipe de uma forma que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Primeiro, por essa questão da colaboração. Seja por questões de tecnologia, de você entender... Até a questão do processo. Gente, você ajuda o tempo todo, né? Ajuda com a pessoa da redação. Ajuda com o design. Ajuda com a pessoa de web. Pergunta. Então... E eu fiquei com muito orgulho que... Eu falei assim... Que mesmo quem é um tímido, não pode ter timidez nessa hora. Porque, às vezes, você lá trabalhando junto... Você chama a pessoa... É mais fácil de chamar a pessoa. Você... Eu acho que quando você ficou no computador... Essa colaboração... Eu acho que ficou mais difícil. Você tem que atrapalhar. Manda mensagem. Aí, às vezes, a gente fala assim... Ó... Eu estou resolvendo a minha mensagem. Está ficando mais complexo? Pega o telefone. Liga pelo WhatsApp ou pelo celular. Também. Vamos fazer um meet. Não. Eu preciso te ver. Às vezes, assim... Tem coisas que não dá. Não dá para resolver pelo áudio do WhatsApp. Não dá. A gente tem que se ver. Vamos rapidinho ligar o meet. E tem todas aquelas coisas engraçadas, né? De que a câmera está congelando. Está devagar. A gente aprendeu ferramentas muito interessantes. Que você consegue trabalhar ao mesmo tempo num documento. Então, eu com a minha redatora... A gente escreve juntas. No mesmo documento. A gente abre o Word. Abre o Excel. Abre um PowerPoint. E trabalha juntos no Google Drive, né? Assim, isso é muito... Eu falo que é genial. Assim, eu brinco que é a oitava maravilha do mundo. Você trabalhar com... Pode trabalhar... O cliente pode entrar no mesmo documento que você, que é a sua assistente, que eu... Enfim, todo mundo ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Então, foi um aprendizado incrível. Mas o maior aprendizado é não ter vergonha de pedir ajuda. E aí, eu vejo, né? Tanta minha equipe pedindo ajuda pra mim. E a sensação que eu tive... Porque eu, como sou mais deficitária em termos de tecnologia, sei menos. Elas fazem tudo muito mais rápido, né? Ah, setar alguma coisa. Definir. Dar download. Elas fazem isso em um minuto. Enquanto eu fico, assim, perdida. A sensação até que eu tenho que nos aproximou. Porque elas, assim, é como se todo mundo tem dúvidas. Independente da idade, tá todo mundo aprendendo. Então, acho que o home office trouxe essa... Por mais paradoxal que seja, por mais... Trouxe essa proximidade entre a gente. Eu tô aqui refletindo porque eu acho que aqui na empresa também teve isso, né? Eu tive exatamente essa sensação de colaboração. Eu acho que as equipes, as pessoas, elas começaram a se ajudar muito mais. Não sei se também por conta do início, né? Dessa insegurança, desse momento. Caramba, e agora? Como é que vai ser, né? Esse novo mundo aí, online. E aí tava todo mundo naquela apreensão. E aí todo mundo se ajudando. Mas isso ficou muito forte. Foi um ano, assim, de... Que eu acho que a gente não teria passado do jeito que a gente passou sem o outro. Sem os nossos colegas, os nossos parceiros aqui no time. É. E uma coisa muito interessante foi, assim, no... Já no setembro, agosto de setembro, que uma designer em mim aqui de Brasilia, ela virou pra mim, assim, ah, Manu, a família dela tava se voltando pra João Pessoa e ela perguntou, eu posso ir pro João Pessoa com eles? Eu falei assim, imagina! É claro que pode! É, como assim pode, né? E a gente tá... Já deu certo, assim, não tem porquê, né? Que digamos que amanhã tá todo mundo vacinado e curado, não tem mais pandemia. Não tem problema nenhum você continuar trabalhando de João Pessoa. Leva o computador e vai, assim, feliz da vida. E depois a gente, assim, isso teve muita gente já, principalmente em agências de publicidade, em agências de design, como o meu escritório, em outros serviços, que isso já tava funcionando há muito tempo, né? Que até tem um nome de nomadismo digital. Que as pessoas, elas... Eu tenho uma fornecedora que faz mídia de performance, internet, de anúncios de Google, AdWords, etc. Que ela, dois anos atrás, foi morar no interior da Bahia. E ela continua com todos os clientes de Rio e São Paulo. E ela tá morando numa casa na praia. Precisa de uma boa internet, de ser muito... Agora, pra mim, assim, tem uma questão que você tem que... Eu, pelo menos, e eu recomendo isso pra toda a minha equipe, até por isso, é uma coisa muito incentiva, muito a questão de ligar a câmera quando a gente fizer as canhões, etc. e tal. É de você... Tem que mudar a chave, né? Não dá pra ficar com aquela chave de que você tá arrumando a casa, lavando a louça, fazendo... Lógico que a gente teve no auge, ficou todo mundo fazendo tudo. Mas de você realmente, ao máximo, entender que quando você tá lá... Enfim, lógico que na pandemia teve um aumento da criança em casa, você tinha que arrumar, fazer o almoço, etc. e tal. Mas quando você sentava ali na frente do computador, né? Aquele engajamento, aquele foco, tinha que tentar ser total. E uma das coisas poucas que eu sempre fiz, desde quando eu comecei a trabalhar sozinha, no segundo andar da minha casa, que eu saí de uma agência de publicidade gigante pra fazer essa carreira solo e empreender, foi de me maquiar e colocar roupa como se eu estivesse indo trabalhar. É obrigado que passar aquele rímel faz diferença, sabe? Assim, passar aquele... Você colocar um brinco, é pra você mesmo. É pra você entender que você não tá... Você não tá de folga, você não tá com a roupa que você fica no final de semana, ou você tá com a roupa da noite que você coloca pra descansar. O fato é que você tá realmente trabalhando, colocar horários de nove às seis. Lógico que às vezes você se estende, mas o fato é que quando eu saio do escritório, da minha sala de trabalho, eu mudo a roupa. Assim, realmente é uma questão, eu não fico descalça, no máximo tiro o sapato que eu tô no escritório, mas é você realmente, você se organizar mentalmente, porque senão você fica meio lá, meio cá, e você acaba não focando. Então, eu falo que essa... E é uma organização interna, essa organização externa que a gente faz em termos de vestuário, acaba ajudando internamente. E também, claro, é uma coisa muito importante, é o espaço, né? Não é bobeiro você arrumar uma mesa de trabalho, computador, a sua água, a sua caneca de café, colocar, você tá visualizando uns quadrinhos bacanas, mas o lugar que você tá olhando pra frente é importante. Também essa questão da produtividade, de você não ficar três horas sentado, você de vez em quando tem que levantar, tomar uma água, dar uma volta, senta, você tem aí de hora em hora, 40 em 40 minutos, cada um tem um timing, tem que descobrir qual é o seu. Então, que não adianta falar que você tá quatro horas sentada, plugada, se você não tá rendendo, né? E uma questão do home office, que eu acho que, mais do que nunca, por mais que você tenha chefe, por mais que você tenha gestor, você é o chefe do seu tempo, você é o chefe, você passa a gerenciar as suas tarefas, porque o seu gestor vai te cobrar, mas ele não vai tá lá olhando, né, passando pelos monitores e vendo, não, é você que vai ter que tá fazendo aquela tabela de Excel, é você que vai ter que tá construindo aquele relatório, e, mais do que nunca, essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento em fazer as coisas, e assim, teve todo também o desafio de manter uma... É, isso que eu ia te perguntar, quais que são, você começou a falar, né, dessa questão, acho que um dos principais desafios é esse, né, de você fazer a sua gestão, é uma autogestão durante o seu dia, né, você não vai ter uma pessoa ali do seu lado, te cobrando, que às vezes não tá nem te cobrando verbalmente, mas a presença dela tem um peso, né, acaba gerando uma cobrança, e aí o que eu queria saber é exatamente isso, quais os maiores desafios, e também as vantagens do home office, você falou um pouquinho, mas assim, se você puder direcionar um pouquinho mais pra gente. As vantagens, que são muitas, porque, primeiro, a questão de flexibilidade, né, você gasta menos tempo no trânsito, traz mais oportunidades para as pessoas, que você nunca daria, por exemplo, é isso, eu tô empregando uma pessoa hoje de outra pessoa, eu, quando abro uma vaga agora no escritório, é pra qualquer lugar do Brasil, então, hoje em dia, essa vantagem de você poder trabalhar em qualquer lugar, de qualquer lugar do Brasil, pra qualquer lugar do Brasil, nossa, isso é uma coisa incrível, né, ao mesmo tempo, assim, aquela flexibilidade de que você, as pessoas vão, as pessoas têm que te dar essa flexibilidade, né, de gerenciar horário de almoço, de não ter que bater ponto, de ter horários mais flexíveis, de você poder, é, estar lá com o seu filho, ajudar o seu filho em alguma coisa, é, ou alguma, resolver alguma questão de casa, quantas vezes, né, que a gente já ficou preso, ah, porque a Nete vai lá em casa, porque eu, vem cá e entregar a geladeira, e aquilo ali, vira um transtorno, e assim, né, e só que, toda vez que você passa essa, ah, eu tenho que ficar em casa pra entregar mais geladeira, não é legal, a gente fica sem graça, assim, ah, eu tô, não tô indo, né, Então, o home office, ele liberou a gente a ter todos esses trâmites normais do dia a dia de uma forma muito mais fácil, enfim, fora os gastos, né, eu brinco assim, quando você, é, o pessoal fala muito de comer em casa, assim, eu sempre fui daquelas que eu gosto de me alimentar bem, saudável, eu sempre levei mermita pra escritório, é, em todos os lugares que eu sempre fui, então, por exemplo, uma coisa que eu vou dar e gosto máximo é você poder comer bem, comer em casa, comer a comida feita na sua casa, por você, saudável, parece que não, mas é um ganho, você economiza em termos de gastos, eu brinco assim, você tem uma questão aí que quando você vai lá, você acaba comendo mais do que você gostaria, é, lógico, a questão da quantidade de tempo que você tem mais, né, você vai, faz ginástica, consegue acordar pra fazer uma ginástica mais cedo, ou você sai, consegue fazer uma ginástica à noite, então, esse rendimento de tempo é maravilhoso, é, e tem uns ganhos indiretos aí, vou falar de umas vantagens indiretas, que não são concretas, que é essa questão da autonomia que você desenvolve, do senso de responsabilidade, que isso permite que o home office, ele traz, né, porque você tem que passar a conhecer a sua gestão de tempo, é, hoje em dia, tem muita ferramenta na internet, tem muito podcast, enfim, todos os, né, e-books e exemplos de sites que você vai lá, como melhorar a minha produtividade, como fazer uma lista de to-do's, como ser mais eficiente com o meu tempo, de pessoa física, tipo, enquanto vida pessoal e vida profissional, agora, tem as desvantagens, as desvantagens são algumas, claro, uma coisa que eu sinto muito, é lógico, é, às vezes, é a saudade de sair de casa, que a gente dá, dá saudade de sair de casa, sair de casa, né, é, realmente, eu acho que o fato, por isso que é importante, às vezes, você modificar, às vezes, sai, muda o lugar, tipo assim, tá vendo, olha para o estante, olha para uma outra parede, porque isso realmente dá uma canseira, né, isso é um pedro, assim, você consegue fazer ginástica de manhã, mas aí você fica de sapo cheio de sal o dia inteiro em casa, não tem jeito, a outra questão também é que existe, que é uma desvantagem, é que a pessoa, a vida profissional e pessoal está meio misturada com isso, é o marido, é o filho, então isso, você quando está no escritório, você não tem essas interrupções, né, mas ao mesmo tempo é uma questão onde você realmente, de novo, é um aprendizado, né, é porque você, você em vez de você, que a gente tem aquela opção, reclamar, sair reclamando que o mundo não te ajuda ou você aprender a gerenciar isso, né, porque uma coisa que eu vejo no futuro é ter um grande mix, né, tem gente que vai ficar só, que se adapta super bem e vai ficar só de caminhões, tem gente que não, que não se adapta e vai ficar continuando no escritório, tem gente que vai fazer meio termo, vai ficar três dias em casa, dois dias no trabalho ou vai de vez em quando, só para dar quando eu estiver no coworking, só para dar uma desanoveada, como você vê o home office pós-pandemia, Manu? Acho que a pandemia vai, por alguns negócios, manter o home office 100%, eu acho que vai aumentar o coworking, porque, principalmente por essa necessidade das pessoas precisarem sair de casa, mas, por exemplo, manter escritórios inteiros, né, para as empresas pode ser caro, então, eu acho que as empresas vão colocar isso na conta, quem quer ficar no home office, quem, quem não quer, então, vai ter essa flexibilização, agora, até outros, as pessoas vão colocar no papel, um escritório para você bater lá, olhar, ficar no computador, voltar para casa, qual o sentido, né, então, para várias pessoas também que moram mais distantes, ficar uma hora, duas horas na condução, no transporte, gasta um tempo que, um precioso, cansativo, as pessoas, eu acho que vai ter um mix, porque teve gente que trabalhou muito bem, porque trabalhou muito bem, teve gente que não, que não se adaptou, precisou, teve chefe que não gosta de home office, que precisa ver equipe, nunca se falou tanto em tecnologia e computador e digital e nunca se precisou tanto das pessoas, nunca precisei tanto ver a minha equipe no Meet, assim, sabe, a gente sente, ver as pessoas é muito bom, então, você está dando valor às pessoas que antes você não dava, quando você encontra as pessoas, então, essa valorização do encontro, de você poder se encontrar, quando você está vendo, quando você não tiver um home office e for encontrar a pessoa, você vai aproveitar aquele momento, você vai valorizar, então, não é quantidade, é qualidade, sabe, é qualidade do momento vivido com aquelas pessoas no mesmo local. Por exemplo, hoje em dia, você tinha um TI do escritório para resolver as coisas, agora você tem que, isso é um esforço. Que saudade do TI, meu Deus do céu, quando a internet cai, quando o computador trava, que desespero, você fala, nossa, eu só queria uma pessoa aqui do meu lado para me salvar. Mas sabe o que eu acho bacana? É que eu, então, que tenho uma dificuldade muito grande com todas as questões de tecnologias, eu resolvi olhar com um olhar de, olha que legal, eu estou aprendendo a fazer isso, que antes eu não fazia, eu tinha preguiça e chamava o TI. Eu tinha, eu tinha preguiça, eu chamava a pessoa que fazia, então assim, cara, eu às vezes não me sinto com 43, eu me sinto com 20 e poucos como se eu tivesse tendo que aprender tudo de novo. É muito assim, gente, isso não envelhece, eu acho que assim, é isso, a gente vai viver até os 100 anos sem se acomodar, aprendendo essas coisas novas, que é isso que faz o cérebro fazer novas conexões e se manter ligada, atualizada, e não parada, e lógico que às vezes cansa, tá? Às vezes assim, é isso, mas Silvas vai passar, vai ter os desânimos, vai ter uns momentos de desânimo, mas ao mesmo tempo, se empolgar com o aprendizado, se empolgar com o desafio, e isso faz você crescer, sempre. Qualquer coisa que te tire da zona de conforto é crescimento, acredito muito nisso. Quando você fica estagnada, fazendo aquela mesma coisa, indo para o mesmo dia, sempre o mesmo horário, trabalho para casa, dificilmente você cresce. Então você começa a fazer cursos, você começa a aprender sim a dar download do Word que emperrou, você aprende a resetar, você vai ligar para a pessoa e vai pedir ajuda e vai aprender a ouvi-la, que é uma coisa também que é interessante, eu poderia dar uma escuta, né? Uma coisa muito interessante que as mensagens de vídeo, de gravação te trouxe, que é o seguinte, hoje em dia você se vê. Quando você está falando em uma reunião ou no Meet, com todas as carinhas juntas, você coloca no modo lá que você pode se aparecer também. Isso é interessante porque você se policia com algumas coisas. Então tem uma questão de postura, de atitude, de como está o seu tom de voz, que às vezes quando você está falando sem se ver no espelho, você não está percebendo que você está com aquele olhar, com uma voz mais... Às vezes vai. Quando você se vê no Meet, e por isso que eu gosto tanto de ligar a câmera, o primeiro que você falou e citar, pô, eu adorei seu penteado, porque você está entrando na casa das pessoas, você se torna mais íntimo das pessoas. Todo mundo conhece a Monalisa da empresa já. Ah, isso, que é a minha cachorra. Todo mundo da empresa já conhece a Monalisa, a história dela. Às vezes você gerencia isso, mas é engraçado, você fica com vergonha, mas você percebe que todo mundo está no mesmo barco. Então isso foi muito bacana para unir as pessoas. Então o Home Office trouxe essa intimidade forçada, de vez em quando forçada. Mas assim, gente, eu não estou no bom dia, eu vou deixar a câmera desligada e está tudo bem. Você já falou um pouquinho sobre isso, que eu acho que foi bem bacana, que você falou desse momento da gente se arrumar, da gente ter o nosso espaço e tal. Mas assim, você tem outras dicas pensando em como manter a produtividade dos colaboradores, mesmo cada um na sua casa, cada um no seu espaço, mesmo a distância? A primeira coisa que eu vejo é tanto para as pessoas, para os colaboradores, quanto para os gestores, para os líderes que estão gerenciando a equipe, é de ter confiança. Eu acho que você, é uma dica que parece pouco prática, mas é muito prática. Se você não tem confiança que a pessoa, você não tem que ficar preocupado se a pessoa está fazendo a tarefa, se ela está 24, 8 horas atrás do computador. Não é isso. Você precisa ter a confiança de que você entregou um projeto e ela vai entregar. E ao mesmo tempo, não por uma questão de não confiança, mas o colaborador, ele tem que entender que o gestor, ele não está vendo. E se o gestor não está cobrando de ficar o tempo todo, então é bacana o colaborador dar um feedback. Olha, eu passei a manhã fazendo isso, eu consegui evoluir, eu não consegui evoluir, poxa, estou com mais dúvidas, vou marcar um meet. Então assim, essa confiança que estabelece e esse feedback do colaborador com o seu gestor, com o seu líder, com o seu chefe, eu acho muito importante. Não por uma conta de confiança do líder, da pessoa, mas por uma questão de passar realmente o seu, o que você está fazendo, porque realmente a gente não tem, eu não sei, eu não estou vendo, eu não estou vendo o que ele está fazendo. Então, esse senso de responsabilidade, de novo, é muito importante. Então é uma coisa de você, a dica prática, dê sempre o feedback do que você fez no período da manhã e no final do dia. Não custa nada, se você estiver trabalhando, assim, ó, fui interrompida, e a verdade sempre funciona, tá, essa relação, a confiança, então assim, sempre fala a verdade. Num lente assim, cara, a internet deu pau, porque quando a internet der pau, aí a pessoa, de novo, deu pau, sabe assim, então assim, sempre fala a verdade. Cara, ainda mais na pandemia, que foi falado muito de saúde mental, a gente está pensando que não adianta você chegar lá, ficar na frente do computador, seja no escritório ou na sua casa, e não render, não fazer uma coisa bem feita. Então se você, né, tem alguém que está com um problema, enfim, cara, às vezes vai descansar, fica meia hora deitado, e fala, né, se você tiver abertura com o seu gestor, mas eu acho que os líderes estão mais, cada vez mais propensos a isso, poxa, se você está com problema, vai descansar. Você tem, a gente, por exemplo, aqui a gente instituiu várias horas na hora, né, no nosso escritório, que estabeleceram uma rotina muito importante para a gente. Segunda, quarta e sexta, a gente tem encontros de uma hora. Na segunda-feira, a reunião de agenda, que a gente realmente passa os anos, os projetos, a gente fala do fevereiro, a gente fica uns 10, 15 minutos falando no final de semana, e depois a gente fala de reuniões de agendas. Quarta-feira, é a reunião da transformação digital. O que é isso? A gente fala sobre novas ferramentas, o que a gente aprendeu, a gente coloca podcast para todo mundo ver junto e fazer um comentário, depois a gente escuta uma hora de podcast juntos. A gente é uma pessoa que está fazendo um curso, eu peço, a gente prepara uma aula, a gente fala sempre para as pessoas se candidatarem, não é obrigatório, tá? Outro dia a pessoa vai e fala assim, ah, eu passei, peguei umas referências super bacanas, eu queria mostrar isso que eu aprendi. Às vezes as pessoas falam, a gente pega e olha uma tecnologia, um software novo. Então é aquele momento que às vezes a gente fala sobre um assunto mais profundo, tipo assim, sobre a pandemia e o que está trazendo de emoção na gente. A gente realmente é o momento que a gente pega diferentes assuntos, traz para a pauta, às vezes surgem a gente organizados em termos de vamos falar sobre isso semana que vem, às vezes surgem de forma espontânea, muito livre, tá? E às vezes a gente coloca, ah não, gente, eu estou com essa pauta importante, a gente vai, ou então eu sei que uma pessoa está fazendo curso ou assistiu um workshop, enfim. A gente então, é o momento de aprendizado desse momento que é que todo mundo está passando de pandemia, de transformação digital que já aconteceu. A gente, eu tenho uma, enfim, uma conhecida, a Nina, que ela nas palestras dela, que ela palhaça com o Felo, que ela fala uma frase... Adoro! É, que ela fala uma frase do Galeano que é o mundo está grávido de outro mundo e eu estava contratando ela para a palestra com um cliente meu, aí eu estava falando pela semana passada e ela falou essa frase para mim. Aí eu brinquei com ela, Nina, a gente tem que mudar essa frase. O mundo pariu, tá? Ele não está mais grávido não. O mundo aconteceu já, né? O parto aconteceu em 2020. Essa frase que ela usava em 2017, 2018, 2019, do mundo VUCA, aconteceu. O mundo pariu, já é outro mundo. Então, é essa mudança toda que está acontecendo. Mas a terceira e última reunião que a gente tem programada é a reunião que essa é a hora mais descontraída, que é a hora do FICA, que FICA é uma palavra em sueco, eu trouxe até aqui para o FN, eu me inspirei nos cards, que é FICA Conversas, FICA com K. É uma palavra sueca que significa a conversa no ambiente de trabalho. Existe um termo, olha que o de Genial, existe um termo sueco para uma palavra que designa isso para falar dos termos, uma conversa informal na hora do cafezinho e significa isso, a conversa na hora do cafezinho que você está falando de tudo menos de trabalho. Maravilhoso. E essa caixinha é muito legal porque ela tem várias cards, várias postais com termos de transumanidade, de solidariedade, minimalismo, consumerismo, protagonismo, são vários termos do século, super atuais, termos atuais e na prática tem uma explicação. E a gente faz vários jogos também, a gente conversa e nessa conversa de sexta-feira do Fica, a gente é um bate-papo, literalmente bate-papo. A gente não fala que é conversa de botiquim porque a gente não fez sexta-feira tarde. Por que a gente não fez sexta-feira tarde? Porque às vezes o pessoal acaba quatro, cinco horas e eu falo, gente, tchau, entendeu? Você fica aqui no computador, vai embora, vai descansar, final de semana chegou. Acabou três e meia, quatro horas, quatro e meia, cinco horas, vai. Acabou oito horas, não fica, que vão acabar. Então é dependendo da hora que terminam os projetos. Mas então por isso que a gente não fez no final da tarde, senão era final da tarde com cada um com uma cerveja ou com um vinho do lado. Mas a gente fez de manhã e deu super certo porque a gente é proibido de falar de trabalho, inclusive eu. Às vezes eu levo um puxão de orelha para ser gestora, às vezes o pessoal está falando de trabalho. Opa, desculpa. Aí eu comecei, gente, cinco minutos só para falar isso e começa a falar. E a gente conversa de tudo. A gente conversa de relacionamento, a gente fala de comida, a gente fala de fofoca, a gente fala de qualquer coisa, de cabelo, de cabelos brancos, de compito cabelo, a gente fala é qualquer assunto. É impressionante como isso uniu a gente. A gente passou a conhecer coisas, assim, eu passei a, assim, todo mundo se conheceu muito mais. A gente chora, a gente ria, a gente gargalha, a gente, assim, é muito, muito divertida. É como se fosse realmente um bate-papo. E é sexta-feira de manhã, né? Então, às vezes, assim, às vezes a gente dura até uma hora e meia, às vezes é tão interessante, mas esse espaço de uma hora para falar de qualquer coisa, eu recomendo para qualquer empresa, para qualquer equipe fazer dentro, porque realmente ela é mágica, ela é transformadora, ela é genial. Mas então, essa, você falou das dicas, né? Então, essas dicas de você se organizar, eu acho assim, organizar as tarefas, a agenda, marcar as reuniões no seu Google Calendar, você não pode deixar de marcar a sua reunião e é feio se atrasar, se atrasar de vez em quando, ok, mas é muito feio, né? Se esquecer, se atrasar. Então, assim, aquele compromisso que a gente tinha de que a gente estava no trânsito, se enrolava 10, 15 minutos, agora não dá mais, né? Ou então, você avisa para a pessoa, né? No e-mail, por WhatsApp, no grupo, manda uma mensagenzinha, ó, vou me atrasar, me enrolei, não vou conseguir. Então, porque esse compromisso de, eu acho que o tempo está mais preciso no computador, né? Então, a gente tem que se organizar melhor, essa organização, seja no Google Calendar, você sincronizar o seu cronograma, o seu calendário de celular e o calendário do computador é muito importante, as agendas estarem sincronizadas, para você estar com todas as suas agendas, uma coisa que também que eu aconselho, que eu falo o seguinte, anota, é assim, porque a gente acha que, ah, não, eu vou lembrar, não vai, anota, tudo que você tem que fazer, né? Os to do's, e separa, separa o que é pessoal e profissional, se você colocar tudo no meio de uma listagem, vai dar tilt, vai dar erro, porque, e prioriza, né? Ordem de prioridade, porque você sabe, o que que você é imprescindível que eu tenho que fazer amanhã? Não posso deixar de fazer no trabalho. E o que eu não posso deixar de fazer amanhã? Porque às vezes, ah, eu não posso deixar de comprar o leite do meu bebê, que senão vai acabar. Mas talvez a segunda ou terceira coisa de casa você possa deixar para fazer depois, enquanto que no trabalho também tem as mesmas coisas, tem a listagem de coisas que você tem que fazer e a outra que você quer fazer. Então, você vai se organizando. Tem milhões de, aí é um podcast inteiro só sobre organização e produtividade, né? Mas, é, você conhecer os seus hábitos, horários de almoço, você ter horários integrados, né? tomar café da manhã no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, né? Assim, não ficar um dia, eu acordo, vou tomar café às sete, mil, oito horas e vou começar a trabalhar às nove. No outro dia, eu não tomo café da manhã e vou tomar dez e mil, onze horas, vou almoçar três horas à tarde. Isso dá ruim, isso bagunça, bagunça o cronograma, até porque você combina com o seu chefe, combina com a sua equipe. Ó, eu vou almoçar todo dia, meu almoço é de uma às duas, beleza, meu almoço é de duas às três, beleza. Então, eu acho que para a rotina, estabelecer uma rotina que seja boa para você é importante, né? E realmente não tentar não levar essa questão de, além de se arrumar, arrumar o seu canto de trabalho, organizar, eu brinco assim, quem está no computador, organizar o desktop. Eu sou virginiana, né? Então, assim, eu acho que organiza, organiza, o que você está rindo? Eu estou rindo porque o meu desktop é um caos, assim, eu, e eu assim, toda, acho que quase toda semana eu falo, eu vou dar uma arrumada, aí eu arrumo, na semana seguinte está um caos de novo, que vergonha. Uma dessa, essa dica aí foi para mim. Não, mas está tudo bem, você está toda semana arrumando, você está arrumando toda semana. É, porque o desktop, né, assim, é como se fosse o seu quadro negro, é como se fosse o seu mood board de post-its, e aí, se começa a virar uma bagunça, aquilo é, é, é imagem visual, que você, é estímulo visual que você está recebendo. Então, faz todo sentido, eu arrumo todo, todo dia, eu dou um sprint, eu dou algumas coisas que você vai salvando, né, aleatoriamente, eu todo dia, antes, eu fecho, meu desktop está organizado. Por quê? Porque eu quero acordar no dia seguinte com, começar o dia arrumado, minha mesa, eu arrumo, tudo certinho, mas é uma questão de mudança de hábito. Um livro muito bom, que eu acho bacana, é o livro Mudança de Hábitos, né, é o livro que te mostra como que se estabelecem os hábitos na vida das pessoas, e, e os hábitos saudáveis, cara, só você vai fazer para você, não vai ter coach, não vai ter personal training, não vai ter chefe, não vai ter ninguém, e coloque os hábitos saudáveis para você realizar de uma forma nem de, porque não tem jeito, tá, é que nem, é dieta, é conseguir fazer atividade física, não tem ninguém que possa encontrar em você, isso é a decisão de você para você mesmo, então você, você não precisa virar física da organização, mas é a organização que basta para você, né, que eu brinco que tem, tem lineares, né, cada um tem o seu ponto ótimo, então ache o seu ponto ótimo e faça o seu ponto ótimo, não precisa ter o 10, a minha organização de 10, não precisa ser igualzinha a sua, mas, por exemplo, você, você se prepara, outra coisa também importante, você se preparar para uma reunião, eu estou indo para uma, eu tenho uma reunião com o meu chefe, cara, eu vou com um cliente, ou com uma equipe, você não vai falar sem saber o que está acontecendo, você vai, se organiza, qual é o assunto, eu tenho que mostrar alguma coisa, ver se a apresentação está bem feita, ver se o Excel vai estar bem feito, o que é aquela coisa, é, é, essa questão de você ser exigente com você mesmo, isso é uma coisa que eu acho que o Home Office está trazendo muito, é, essa exigência, mas é uma boa exigência, tá, uma exigência de você fazer o seu melhor, não de ficar, de virar noite, e de ficar, mas assim, de você, se você tentar fazer o seu melhor, é, se organizar, é, por exemplo, olhar, eu tenho uma reunião de vaga de emprego, online, se você está, de repente, você está em uma outra cidade, vai lá no LinkedIn, olha o que a pessoa fez, olha o site da empresa, você não vai fazer sem fazer nada, você vai pesquisar, mesmo com o que é tudo, na verdade, é você se interar dos fatos, e hoje em dia, a pesquisa é Google, né, então é fácil, você vai lá, vai nas redes sociais, vai no Google, vai no LinkedIn, vai no site da empresa, quando você está fazendo uma reunião com o seu cliente também, dá uma puçada, dá uma conectada, é, isso é importante para você se tornar mais profissional, mas as pessoas, esse conhecimento prévio que você tem, quando você falar, as pessoas vão perceber, você não precisa ficar falando o que você viu, naturalmente, quando você for se expressar, colocar uma opinião, né, é importante, as pessoas vão perceber que você fez um estudo, pesquisa, e você vai ficar, legal, ela pesquisou, ela entendeu o que eu estou ouvindo falar aqui, com ela, conversar. Eu acho que é isso, Manu, eu fiquei com muita vontade de a gente tomar um café juntas, né, fiquei ansiosa por esse reencontro. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que é isso, muito obrigada aí, por você ter topado participar aí do nosso podcast, pelo seu depoimento maravilhoso, foi ótimo, e é isso. Espero ter contribuído aí, por preparar-se, e que todo mundo esteja sempre aberto aí, de coração aberto, e olhar esse, sair da zona de conforto com um olhar bom e não ruim, e aí o resto é consequência. Perfeito, eu acredito nisso também. Obrigada, Manu. A produção deste podcast é da Prepara Todos, apresentação de Cecília Barçante, direção de Bruno Aranha, assistência de Hugo Bueno e de Vinícius Sobrinho, edição de Vinícius Sobrinho e arte de Jean Cacho. Prepara Todos, minha atitude, meu sucesso. Obrigada. Obrigada.